Com dedo e cirurgia Vem cá para cá Podem ver ela Só liga para todo mundo Vem cá para cá Vem aqui A terraça te passa aqui Vem aqui Vem aqui É tudo só eu para vocês Peraí 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 Vam aqui Peraí 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 Cheio de luta, paz, luta, briga, luta, saúde e sucesso. E a vontade, a vontade, a vontade. Vai ter paciente aqui, dá pra... Água pro Papai Noel! Eu preciso de toalhas, Vitória, toalhas de prata, eu estou precisando. Tá, 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 tá. Tô chupando a roupa, pano de trato. Só para isso aí, só para a pavada. Olha uma! Chega, foi aqui. Pera aí. Chega, sou! Foi aqui, foi aqui. Vamos pegar a outra aqui. O solvete do Notre Dame do Sul Noel! Toda a questão. Por aqui ó, por aqui Por aqui a fila aqui ó Deixa eu ver Tirar uma foto